Fala galera Tricolor, beleza? Bom, estamos começando mais uma edição do nosso Central dos Reforços Onde eu, João Gurgel, vou trazer pra você hoje aqui com a gente, em Falações Tricolores Mais uma edição de como que andam os principais nomes aí dentro desse mercado do Fluminense Que tá agitado Ontem o presidente Mário Bittencourt falou em entrevista ao canal do jornalista Luiz Penido Narrador lá do Futebol Globo, CBN E aí apimentou um pouco de como é que anda a situação de alguns jogadores Bom, antes de tudo, peço pra você que tá aqui assistindo esse vídeo com a gente Se inscrever no canal, isso é muito importante Dá aquele like, aquele joinha também, que também não custa nada, é de graça E ajuda demais esse vídeo a performar lá para o YouTube Beleza galera? Peço isso pra você, ajuda bastante E bom, vamos falar aqui de contratações Bom, ontem o presidente Mário Bittencourt, como já falei Deu uma entrevista lá no canal do Luiz Penido Falou cerca de uma hora com o jornalista E aí atualizou algumas situações Bom, primeiramente vamos falar de Everaldo O presidente também negou a informação que a gente trouxe ontem Eu trouxe lá no meu Twitter pessoal Mas também falamos ontem aqui no nosso Fluminense Flu Junto com o Melão também De que realmente Everaldo não tem nada no momento Até o momento desse vídeo que eu tô gravando aqui pra você Nessa terça-feira, dia 16 de março Até o atual momento Não tem nada sobre Everaldo O jogador foi sim oferecido Como a gente trouxe o Samiranto no Fluentinho e Flu Apareceu muito mais uma cavada O empresário querendo que ele venha pro Fluminense Ele parece também, segundo até a própria reportagem do GE de Recife Que trouxe que o próprio jogador teria o Fluminense como um dos principais alvos Mas pelo lado do Fluminense em si Realmente não teve absolutamente nada Não tem nenhuma negociação no momento E nenhuma dessas informações sobre o Fluminense ter interesse no jogador Realmente não procede nada disso Bom, agora falando sobre os dois principais nomes Que movimentam, podemos dizer assim As redes sociais, os interesses da galera Que são o William Bigodes E por incrível que pareça, o Roger Guedes também foi citado Pelo presidente Mário Bittencourt Realmente falando do bigode O Mário confirmou o interesse Realmente falou que hoje é um jogador que interessa É um jogador até que o Fluminense já deixou claro Ao Palmeiras e ao seu empresário Que é o Eduardo Duran Que realmente deseja o jogador para a próxima temporada E aí o Mário disse que ele já se representou O Palmeiras, o William que estava de férias lá no México Por conta da pandemia O México é um dos poucos lugares no mundo Que são abertos à fronteira para o Brasil Então muitos jogadores, muitos famosos estão indo Passar férias no México Então assim O William Bigodes está passando férias lá Parece que já voltou o Palmeiras, já se reapresentou E aí essa semana provavelmente vai ser decisiva Para realmente o Fluminense decidir em relação ao Bigode O Mário falou que realmente tem conversas marcadas já com o Palmeiras O Palmeiras e o William Bigode vão sentar para conversar E aí sim depois vão sinalizar ao Fluminense Qual será a decisão tomada Se vão realmente manter Se vão renovar o vínculo dele Porque o Palmeiras até segundo informações da imprensa paulista O Palmeiras teria interesse realmente em renovar com o William Para que ele se aposente pelo clube O William hoje é um jogador de 34 anos Mas tem uma identificação muito grande com o Palmeiras Então assim Mas tem um salário considerado até alto Cerca de 350 a 400 mil Ao certo mesmo a gente não sabe Mas é um desses valores aí E aí o Fluminense até Uma outra reportagem que a gente trouxe pelo Melão Que toparia até cobrir esse salário Cobrir o salário de forma integral do jogador Para que ele possa vir para o Fluminense E ser aí uma peça importante Nesse elenco para disputar a Libertadores Tem até uma aspas aqui do Mário Que eu estou olhando aqui na tela E aí ele falou que realmente vai tentar a liberação Ou até quem sabe Algum jogador do Fluminense pode ir para lá Se for desejo também do Palmeiras Para tentar trazer o jogador Mas é que realmente depende da vontade do clube Depende da vontade realmente do atleta E que vai esperar essa reunião com o Palmeiras acontecer Para aí sim o Fluminense tomar a posição que quer Que é tentar trazer o jogador Provavelmente nessa semana vamos ter mais novidades Sobre o William Bigode E sobre o Roger Guedes Que antes a gente trazia aqui realmente Que era um jogador muito inviável Que era um jogador muito caro O próprio presidente falou isso Mas realmente falou que é um jogador Que está livre Está em avaliação pelo treinador E também pelo departamento de scout do Fluminense Ele falou que realmente o jogador foi oferecido Ou seja, o nome chegou Ao diretor executivo de futebol Paulo Angione Ou seja, o nome já foi oferecido Seja por empresário Seja pelo que for Mas o nome chegou realmente ao Fluminense É um jogador que tem uma moneração considerável Importante Que o Mário falou A gente sabe aí que o Roger Guedes Ganhava cerca de 1,5 a 2 milhões por mês na China É um salário muito, muito alto Hoje para o padrão do futebol brasileiro Mas óbvio que se ele vier para o Brasil Vai receber muito menos Acho que nenhum clube tem condição De pagar esse valor para o Roger Guedes Que tem 24 anos E é um jogador muito bom Muito bom Mas como sempre a questão Salarial pesa bastante Até porque não é só salarial Tem direito de imagem Tem luvas Enfim Tem muitas coisas por trás disso tudo E aí o Mário falou Que a gente vai começar a avaliar Essa questão Ao longo dessa semana Para ver se realmente cabe no orçamento E aí sim O Fluminense quem sabe Fazer uma proposta pelo jogador Essa foi a informação divulgada Pelo próprio presidente Mário Bittencourt Por ontem na live com o Luiz Penido Atualizando as outras situações Para você Torcedor Tricolor Sobre o David Duarte Realmente a negociação Deu uma estagnada Porque parece que o Fluminense E o Goiás Estão aí Em vez de tentar Achar um mecanismo Para que o jogador Realmente possa vir Para o Fluminense Inclusive o jogador Atuou Pela Copa do Brasil Na última semana Pelo Goiás Na derrota Por 3x1 Para o Boa Vista O jogo foi até em Saquareme E tal E aí Isso deu uma esfriada Porque agora O Fluminense Que deve entrar Na terceira fase Da Copa do Brasil Ou nas oitavas de final Não vai poder contar Com o David Duarte Caso ele venha Até porque o Goiás Quer um valor Uma remuneração Para poder liberar O jogador Sendo que em junho Ele pode assinar Um pré-contrato Com qualquer clube O Goiás tem interesse No jogador Mas Deu-se a estagnada Em relação Porque o Goiás Quer um valor Para liberar agora E o Fluminense Realmente deseja Um empréstimo Com opção de compra Ou quem sabe Que o jogador Seja liberado E aí venha Assinar com o Fluminense De forma gratuita Porque o Fluminense Como até o presidente Falou ontem Não tem condições Hoje inclusive Até com relação A William Bigode Ele falou isso Mas não tem condições Hoje de bancar Ou seja Pagar Por contratações Fez ano passado Com o Michel E com o Pacheco Mas que o Fluminense Está pagando Os dois até hoje De uma forma parcelada E muito longa Por último Mas não menos importante Por último não Tem mais duas coisas Para a gente falar aqui Ele falou também Sobre o Hudson Explicou novamente A questão Do Hudson Que a gente já havia Falado também Que havia um acordo Podemos dizer assim Falou que o Fluminense Vai honrar esse acordo Que fez com o São Paulo Então seja O Hudson Está realmente Retornando ao Fluminense Ele teve que se representar Ao São Paulo Por questões contratuais Por conta dele até O fim do Brasileirão E havia um acordo Entre o Fluminense O São Paulo E o jogador Que se realmente O Hudson Não ficasse Não fosse reaproveitado No São Paulo Ele iria retornar Ao Fluminense Até o fim Está realmente Voltando Em definitivo Para o Fluminense Para 2021 Emprestado Pelo São Paulo Por último agora Agora realmente É o último recado Que é sobre o Chico Falamos ontem Também no Fluminense Mas realmente Aqui no Central dos Reforços Eu atualizo A você sobre tudo Chico que antes Havia sido O Fluminense Tinha interesse No jogador Chegou até Fazer algumas perguntas Acho que não chegou A realmente Iniciar a negociação Mas teve interesse Buscou informações Enfim Mas parece que Deu uma esfriada Na negociação Muito grande E o jogador A gente viu Essa informação ontem Em alguns veículos De mídia segmentada Do Vasco Que realmente Está muito próximo De acertar com o Vasco A pedido Do novo treinador Do Vasco Marcelo Cabo Que foi o treinador Do Atlético Goiânico Na temporada passada O Atlético Goiânico Pela primeira vez Conseguiu se classificar Para uma Copa Sul-Americana E ele pediu A contratação Do Chico Para o Vasco Então realmente O Chico deve estar Assinando com o Vasco O próprio empresário Até falou Na atenção vascaínas Que o Fluminense Te interessa O Botafogo Também te interessa Sua contratação Mas parece Que ele vai para o Vasco Onde conhece o treinador E o Vasco A mente quer A sua contratação Beleza galera É isso Finalizamos aqui O nosso Central dos Reforços Obrigado Se você que acompanhou De novo Peço para você Deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar com a galera E vamos juntos Fazer uma milha tricolor Cada vez mais forte Dentro desse mundo Maravilhoso Que é o nosso Fluminense Beleza galera Saudações tricolores a todos Aqui a notícia é tricolor E a gente sempre vai buscar Obrigado